Música Prefeito eleito de Itirapina, José Maria Cândido. Como está a saúde em Itirapina? Como acontece quase na maioria dos municípios do Brasil, a saúde de Itirapina está na UTI. Nós temos muitos problemas com o hospital municipal, com os postos de saúde e com os programas da família. O maior problema é a falta de profissional médico, porque Itirapina é uma cidade que fica entre Rio Claro e São Carlos, e os grandes médicos preferem ficar nas cidades maiores. Então é uma luta para conquistar médicos para a cidade. Além disso, a ausência também de profissionais habilitados, que procuram outros centros para outros trabalhos. Então é necessário conquistar novos médicos para a cidade, aumentar o efetivo, dar maiores, outras especialidades, melhor dizendo, para atender toda a população, que hoje depende muito do AME de Rio Claro e se gasta muito em viagens. Então o problema de Itirapina não se trata de fazer concessões novas, é para colocar em funcionamento o que já existe. O senhor está indo para o quarto mandato e desta vez com uma aprovação de pouco mais de 72% da população. É uma responsabilidade maior, prefeito? Muito maior, porque a população verificou que os governos anteriores, vamos dizer o último, que é um médico prefeito, não conseguiu cumprir as suas promessas e teve muitas dificuldades para tocar o município. Normalmente, na nossa região, os médicos não se dão bem na administração municipal. Então, dessa forma, a saúde que deveria ser a melhor está pior. Então a grande responsabilidade nossa agora é de colocar a cidade em ordem, tanto é que nosso slogan foi Ordem e Progresso, colocar a saúde em dia e construir no mínimo 400 unidades habitacionais, que é o grande sonho da população. Então temos maior responsabilidade, muito mais conhecimento, muito mais experiência para resgatar a nossa querida Itirapina.